Vamos nessa. 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 Vire a direita. Vamos nessa. 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 Saída à direita. Mantenha-se à esquerda. 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 Tchau, tchau. Siga em frente. Siga em frente. Siga em frente. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Vire à direita. 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 Saia agora. Vire à direita. Tchau, tchau. Tchau. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. 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 Mantenha-se à esquerda. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Vamos lá. Mantenha-se à esquerda. Vamos lá. Vamos lá. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL Calculando uma nova rota. A CIDADE NO BRASIL 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 Recalculando a rota. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Calculando uma nova rota. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Recalculando. Recalculando a rota. Recalculando uma nova rota. Recalculando a rota. Corfão. Corfinhão. Corfão conforme. Corfão. 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 Vamos lá. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Siga em frente. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. Saia agora. Siga em frente. Na rotatória, pegue a segunda saída. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. Continue à direita. Mantenha-se 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 à direita. Obrigado por assistir.